Exercícios. Exercício 1. Uma sala a 7 lâmpadas. De quantos modos podem ser iluminadas essa sala? Ora, podemos modelar esse problema da seguinte forma. Pegamos um subconjunto dessas 7 lâmpadas e acendemos. Cada subconjunto diferente que acendemos configura uma forma de iluminar essa sala, com exceção de um subconjunto, um subconjunto vazio. Em quanto subconjunto nós temos um conjunto de 7 lâmpadas? 2 elevado a 7, menos 1, que é o conjunto vazio. 127 formas diferentes de iluminar essa sala. Exercício 2. Resolva a equação. A combinação de 41P a P é igual a combinação de 41, 2P menos 1 a 2P menos 1. Aqui nós temos duas situações que podem gerar uma solução para essa equação. A primeira é onde P é igual a 2P menos 1. Resolvendo essa equação, 2P é igual a 2P menos 1. Temos que P é igual a 1. Uma segunda situação decorre da lei de combinações complementares. Onde nós temos que a combinação de 41P a P é igual a combinação de 41, 41 menos P a 41 menos P. É o seu complementar. E aí podemos resolver a equação dessa forma diferente. Onde 2P menos 1 é igual a complementar de P, que é igual a 41 menos P. Resolvendo essa equação, nós temos 3P igual a 42 e P igual a 14 como resultado final. Então nós temos duas soluções, dois valores para P que satisfazem essa equação inicial, 1 e 42. Exercício 3 Determine o termo central de x² menos 1 sobre x, tudo isso elevado a 8. Se expandirmos esse binômio utilizando a forma binômio de Newton, nós temos um somatório de k que varia de 0 a 8, de uma combinação de 8kk, que multiplica x² elevado a 8 menos k, que multiplica menos 1 sobre x elevado a k. O que importa aqui é saber quantos termos nós vamos ter. Nós temos um k que varia de 0 a 8, então portanto nós temos 9 termos, do 0 até 8. Identificar esse termo central é fácil. O termo central de 0 até 8 é o 4. Substituindo no termo genérico do binômio de Newton, o k por 4, nós temos a combinação de 8, 4 a 4, que multiplica x² elevado a 8 menos 4, que multiplica menos 1 sobre x elevado a 4. E aí nós temos 70, que multiplica x² elevado a 4, que multiplica 1 sobre x elevado a 4. Que dá igual a 70, que multiplica x elevado a 8, que multiplica 1 sobre x⁴, que dá igual a 70 vezes x elevado a 4. quarta potência. Quarta questão. Determine o coeficiente de x³ no desenvolvimento de 2x⁴ menos 1 sobre x elevado a 12. Aqui nós vamos trabalhar apenas com o termo genérico do binômio de Newton. O termo genérico do binômio de Newton para essa situação é a combinação de 12kk vezes 2x⁴ elevado a 12 menos k vezes menos 1 sobre x elevado a k. O que nós temos que fazer é identificar qual o valor de k vai resultar no x elevado ao cubo. Para isso, basta trabalhar com a potência e nós vamos precisar dos nossos conhecimentos de álgebra com potências. Aqui nós temos 2x⁴ elevado a 12 menos k, então significa que esse 4 está sendo multiplicado com esse 12 menos k. Aqui nós temos o x no denominador dessa fração elevado a 1k, significa que esse x está elevado a menos 1. Então nós temos menos 1 vezes k, que dá menos k. E no final, tudo que tem a ver com o x vai ter que resultar em 3. Então nós montamos a nossa equação como sendo 4 vezes 12 menos k, menos k igual a 3. E agora basta resolver essa equação. Nós vamos obter 48 menos 4k menos k igual a 3. 48 menos 5k igual a 3. 45 igual a 5k. E o k igual a 9. E agora, para acharmos o coeficiente, basta substituir o k no termo genérico. Substituindo o k no termo genérico, nós temos uma combinação de 12k a k vezes 2x⁴ elevado a 12 menos k vezes menos 1 sobre x elevado a k. Fazendo isso para k igual a 9, nós temos a combinação de 12 e 9 é 9. 2x⁴ elevado a 12 menos 9 vezes menos 1x elevado a 9. Combinação de 12 e 9 a 9 dá 220. 12 menos 9 dá 3. Menos 1 sobre x elevado a 9 dá menos 1 sobre x elevado a 9. Porque 9 é ímpar, e se menos 1 permanece negativo, e x fica elevado a 9. Então dá 220 vezes x, vezes 8, x elevado a 12, vezes menos 1 sobre x elevado a 9. Como era de se esperar, esse 12 vai cortar com esse 9, vai resultar 3. 6, afinal nós queremos o x³. E o que sobra é o coeficiente, que no caso aqui é 220 vezes 8 vezes menos 1, que dá menos 1760. O coeficiente que a questão pede é esse 1760. Quinta questão. Determine o coeficiente de x a 17 no desenvolvimento de a mais x⁵, mais x⁷, tudo isso elevado a 20. Aqui nós temos um polinômio de Leibniz. O termo geral do polinômio de Leibniz é uma permutação com repetição. No caso aqui, uma permutação de 20 com repetição de 1α1, 1α2 e 1α3. Que multiplica a elevado a 1, 1α1 vai ser o coeficiente desse a. x⁵ elevado a 2, 1α2 é o coeficiente desse termo x⁵. E x⁷ elevado a 3, que será o coeficiente desse termo x⁷. Onde a soma desses αs tem que dar necessariamente 20, porque o nosso expoente é 20. Então o que nós precisamos fazer é determinar o valor de α1, α2 e α3, no modo que a potência final do x seja 17. Para isso, nós observamos que os valores que são expoentes de x é esse 5, que vai multiplicar com esse α2, a propriedade da potenciação, e esse 7 que vai multiplicar com α3. Daí nós montamos que 5 vezes α2 mais 7 vezes α3 tem que ser igual a 17. Agora nós temos que fazer o quê? Encontrar valores para α1, α2 e α3 que satisfazam essas duas equações. α1, α2, α3 é igual a 20. E ao mesmo tempo, 5 vezes α2 mais 7 vezes α3 é igual a 17. Se α1, α2 e α3 fossem números reais, nós teremos um problema porque existem infinitas formas de fazer isso. Contudo, α1, α2 e α3, por serem potências do polinômio de Lagos, tem que ser números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então nós podemos resolver essa equação enumerando os valores possíveis para α2, por exemplo. Nós testamos α2 igual a 1, testamos α2 igual a 2 e vamos encontrar os valores que são possíveis. Claro que α3 igual a 4 não vai gerar nenhum valor possível, porque 5 vezes 4 já dá 20, é maior do que 17 e o α3 não pode ser negativo. Então os valores de α2 para testarmos é 0, 1, 2, 3 e 4. Testando esses valores 1 a 1, vamos descobrir que apenas α2 igual a 2 satisfaz essa equação. com α2 igual a 2, α3 igual a 1 e α1 igual a 0. Agora que sabemos os valores desses α, basta substituir no termo genérico do polinômio de Lines. Substituindo no termo genérico do polinômio de Lines, temos uma permutação de 20 com repetição 17, 2 e 1, de 1a elevado a 17, x⁵ elevado ao quadrado, x⁷ elevado a 1. Então, desenvolvendo, nós temos 3420 vezes 1a a 17, vezes x⁵, que era o que gostaríamos no início. E o coeficiente de x⁵ é 3420. Sexta questão. Quantos termos possui o desenvolvimento de x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, elevado a 20? Ora, aplicando o polinômio de Lines, nós temos que essa expressão é igual ao somatório de, para todos os valores de α, onde seja possível a soma da 20, a permutação de 20 com repetição de α1, α2, α3, α4, x¹ elevado a α1, x² elevado a α2, x³ elevado a α3, e x⁴ elevado a α4. Quantos termos existem no desenvolvimento desse somatório? Ora, existem quantos termos, quantas existem soluções para essa equação? α1, α2, α3, α4 igual a 20, onde esses αs são números naturais. Isso já aprendemos a contar na parte de combinatória. Basta aplicar aquela modelagem onde usamos sinais de mais e de bolinhas, vamos ter 3 sinais de mais e 20 bolinhas. Cada anagrama dessa sequência representa uma solução para essa equação. Então, nós temos uma permutação de 23 com repetição de 3, repetição de 20, o que dá 1771. Se quisessemos escrever cada termo desse polinômio, nós teríamos que escrever 1771 termos.